Voltei a acompanhar o Vasco, estou jogando Fifa e a minha namorada fica falando seus memes pra mim. Tudo culpa sua. Pra finalizar, agora eu vou contribuir pra passar o Gaules. Chupa, Gaules! Porra! Chupa, Gaules! César, isso tá com nada, porra! Babuleu agora é futebol! Essa briga aqui ia ser boa mesmo, né? Mas tu não vai passar o Gaules nunca, cara. Tu respeita o Gaules, viu? Nós vamos pra cima de você, hein, cara? Tu respeita o Gaules, hein, cara? Imagina um sumô entre os dois. Resolve no sumô isso aí, velho. É puro do Hulk na tela, doidão.